Eu aprendi a ouvir a Deus, a sua voz a me chamar E aquela luz nos olhos seus, brilhou nos olhos meus Me fez acreditar que existe um novo amanhecer E o novo sol há de brilhar em mim Louvado seja o meu Senhor, na luz do teu amor A fé não tem mais fim Eu aprendi a ouvir a Deus, que Deus vai me guiar Em sua direção, me estenderá a mão por onde eu caminhar E a Ele vou seguir Eu aprendi a ouvir a Deus, e hoje estou aqui Em frente e outra, olhando em seu olhar Deus vai me abençoar E vai me conduzir Existe um novo amanhecer E um novo sol há de brilhar em mim Louvado seja o meu Senhor, na luz do teu amor A fé não tem mais fim Eu aprendi a ouvir a Deus, que Deus vai me guiar Em sua direção, me estenderá a mão por onde eu caminhar E a Ele vou seguir Eu aprendi a ouvir a Deus, e hoje estou aqui Em frente ao altar, olhando em seu olhar Deus vai me abençoar, Deus vai me abençoar Deus vai me abençoar, e vai me conduzir Eu aprendi a ouvir a Deus, e Deus vai me guiar Em sua direção, me estenderá a mão por onde eu caminhar E a Ele vou seguir Eu aprendi a ouvir a Deus, e hoje estou aqui Em frente ao altar, olhando em seu olhar Deus vai me abençoar, e vai me conduzir Deus vai me abençoar